Bom, gente. Bom, gente. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Na aulinha de hoje, seguindo a parte de Natal, né? Eu vou ensinar essa guirlandinha aqui, que é a coisinha mais fofa, que você pode usar tanto na decoração da mesa, como na árvore de Natal, ou aqui, ó, colocando um imã e enfeitando a sua geladeira para o Natal. Bom, nós vamos precisar aqui, gente, de linha vermelha, verde e branca. Nós vamos precisar de alguns adereços, como lacinhos. Eu comprei esses bonequinhos aqui de EVA que vêm prontos, tá vendo? Tudo para fazer lacinhos. Se você não tiver como comprar, tem como fazer. Eu vou ensinar esse aqui. Esse cordãozinho aqui de bolinha, olha, que eu usei também. Eu tenho aqui bastante, mas isso aqui é super baratinho, super em conta para comprar por metro e também vai precisar de bem pouco, né? E a cola que nós vamos precisar, eu tô usando hoje a cola de silicone líquida, nós vamos precisar da agulha de crochê, tesoura e argolas dos tamanhos, do tamanho que vocês quiserem fazer, tá? Aqui, ó, tem três tamanhos. Essa aqui foi a que eu usei aqui, ó, nesse daqui, mas vocês podem fazer de qualquer tamanho, tá bom? Essas argolinhas aqui também custam super baratinho. E pérolas, né? Tudo que, assim, coisas que você pode usar na decoração da sua guirlanda. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa videoaula de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, né? E faça com que tudo dê certo. Gente, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, a gente pode usar também, ó, como... Como que fala? Porta guardaná. Meu Papai Noel tá caindo aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente pode usá-lo como porta guardanapo também na mesa, ó. Fica muito fofo, olha que lindo, gente. Uma sugestão aqui pra enfeitar a sua mesa de Natal. Fica muito bonito também, tá bom? Então, vamos começar pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo. Gente, ontem eu falei pra vocês que o Papai Noel a gente pode usar também como porta guardanapo, tá? É só vocês revestirem a volta da argola em... No caso aqui, eu acho que ficaria mais bonito o branco, né? Aqui atrás, a gente dá uns pontinhos ou com a própria agulha de crochê, mas eu acho mais fácil costurar com a agulha de tapeceiro. E olha, fica um lindo porta guardanapo também para o Natal, ó. Pra enfeitar para o Natal. Essa aqui também é a sugestão que eu dou, ó. Aqui tá a argolinha, né? No caso, vamos supor que tivesse sido colocado aqui, ó. Fica também muito bonito pra a gente decorar a nossa mesa, né? Bom, gente. Começando aqui, ó. Eu tô usando esse verde mais claro aqui. A cor dele é 5215 e é a linha da Charme, tá? Eu tô usando ele porque eu tenho bastante aqui. Então, como eu tô querendo usar o que eu tenho aqui, sem precisar comprar. E eu achei um verde também muito bonito, né? Eu vou usar ele mesmo. Então, vamos lá. Pego a argolinha, dou um nozinho na argolinha. Passo minha agulha aqui por baixo, ó. Puxo. Seguro a linha lá atrás, ó. Nozinho lá atrás, empurro pra trás. E faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Puxo. E faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, ó. A volta toda. É meio complicadinho aqui, porque eu quero segurar a linha pra não aparecer. E ela escapa de mim. Ó, aqui. Essa argolinha aqui, gente, eu acho que ela é um pouquinho mais grossa que a outra. E assim, ó. A gente vai fazendo a volta toda, ó. Puxa. E fecha com um pontinho baixo. Ó. Ó. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Eu vou fazer a minha aqui. Hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Olha, gente. Tô acabando aqui toda a minha volta, tá? Não precisa apertar muito os pontos, tá? Depois vocês dão uma esticadinha. Pra fechar, eu venho aqui na minha primeira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e fecho com baixíssimo. Aqui eu subo uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Vou aqui na próxima correntinha e faço um pontinho baixo. Fiz dois pontinhos baixos. Laçadinha na agulha. Venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto normal. Duas laçadinhas no mesmo lugar, eu volto e faço um ponto alto duplo. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto normal. Então, eu faço três pontos altos aqui. Um normal, um alto duplo e um normal. Venho na próxima correntinha aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Venho na próxima, mais um pontinho baixo. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Agora, de novo. Laçadinha na agulha, venho aqui na próxima correntinha. Na próxima correntinha, um pontinho baixo. Na próxima correntinha, um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha, um ponto alto normal. No mesmo lugar, no mesmo lugar, um ponto alto duplo, desculpa, não é alongado. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Próxima correntinha, faço um ponto baixo. Próxima correntinha, um ponto baixo. E a gente vai fazer isso aqui pela volta toda, a mesma repetição. Dois pontinhos baixos. Venho na próxima correntinha, um ponto alto normal. Duas laçadinhas, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto duplo. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. E dois pontinhos baixos a seguir. Então, gente, eu vou contornar toda a minha argola aqui. Essa argola é maior, assim, viu, gente? Ó. Então, mas também é uma sugestão que vocês podem ver que dá pra fazer pra qualquer tamanho, né? Eu vou fazer a minha aqui, a minha volta toda, aí depois eu volto com vocês. Tô acabando aqui, ó. Fiz os dois pontinhos baixos. Venho aqui, ó, na última, no último pontinho, faço um ponto alto, um ponto alto duplo. E um ponto alto. E aqui, ó, aonde eu comecei, eu introduzo a minha agulha, que tem os dois pontinhos baixos. Fecho com baixíssimo. E olha como que fica linda, gente. Bom, aqui, ó, eu já posso cortar a minha linha. Arrematar, ó. Puxo bem. E aqui, a gente esconde toda essa linha. Essa linha aqui tá teimosa, hein? E aqui, gente, ó, é só vocês irem passando, ó. E aí, aqui já pode cortar. Essa aqui também eu vou cortar, porque ela tá muito rebelde. E fica assim o comecinho da nossa guirlanda. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Faço meu nozinho inicial. Vem aqui, ó, aonde a gente deu o nozinho. Coloco minha agulha, ó. E aqui, eu vou percorrer toda a volta dela com pontos baixos, ó. Então, em cada correntinha, em cada pontinho, eu vou fazer um pontinho baixo. Aí, eu venho nesse daqui e faço um pontinho baixo também. Tá? E toda, assim, todo pontinho que tiver aqui, a gente vai colocar um pontinho baixo. Opa! Desculpa, gente, voltando. Aqui, ó, em toda pontinha aqui, ó, que nós fizemos o ponto alto duplo, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar, faço um pontinho baixo, subo três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas argolinhas e faço um picô. Eu tava esquecendo do picôzinho aqui em volta, ó. Aí, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, ó, de novo, vou chegar aqui no centro. Ó, aqui é onde eu fiz o ponto alto duplo. Faço um ponto baixo, subo três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas argolinhas, introduzo a agulha, puxo, puxo, faço um picô, venho no próximo ponto e faço um pontinho baixo, ó. Então, em toda pontinha, a gente vai fazer isso daí. Vai fazer um picôzinho. Não pode perder nenhum pontinho, viu, gente? Novamente, subo três correntinhas, volto e faço um picô. Vem aqui na próxima correntinha, faço um pontinho baixo. Então, ó, a gente vai circular toda a volta da guirlanda fazendo isso. Eu vou circular a minha aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô terminando aqui, gente, olha. Com os pontinhos baixos. E pra encerrar, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho e fecho com baixíssimo. Aqui eu já posso cortar minha linha e arrematar a minha guirlanda. Gente, a guirlanda já está pronta. Agora, vai a decoração que você queira colocar, né? Então, aqui, ó, a gente finaliza com um nozinho. Corta a linha aqui, ó. E aqui, agora, a gente vai colocar os acessórios. Olha que lindo, gente. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Olha, tem essa florzinha também. E fica bonitinha, olha, que graça. Eu vou ensinar também. Mas eu acho que eu vou colocar essa daqui, ó. Então, aqui, ó, é só fazer isso aqui. Bom, antes de colocar a florzinha, nós vamos colocar esse cordãozinho aqui em volta, ó. Então, aqui, gente, é só vocês pegarem a cola, qualquer cola, viu? E pondo aqui, ó, um pouquinho só, na volta toda, ó. Passei a cola. Agora, eu venho aqui, ó, colando. Olha o corredor, ó, da girlanda, gente. Desculpa que eu engasguei aqui. Por isso que eu precisei dar uma paradinha. Aqui, ó, a gente vem, corta o excesso. E agora, a gente dá uma apertadinha, ó. Olha que bonitinho, gente. Eu mesma faço, eu mesma fico admirando. Mas é isso aí que a gente tem que fazer mesmo, né, gente? A gente faz o nosso trabalho com carinho. Então, a gente tem que admirar e dar valor mesmo. Olha que fofo, gente. Que coisinha mais linda. Agora, aqui, não sei o que eu coloco. Se eu coloco bonequinho de neve, porque esse aqui não parou, Papai Noel. Ou se eu deixo assim mesmo. Algumas perolinhas em volta aqui, não sei. Bom, gente, é isso aí, olha. Aqui, cada um decora do jeito que quiser, né? Vamos ver o que eu vou colar aqui. Acho que eu vou colocar esse Papai Noel. O que ele não tá querendo parar? Vou colocar aqui em cima. Então, olha que bonitinho, gente, olha. E agora, é só esperar secar um pouquinho, tá? Esse daqui, eu vou colocar o bonequinho de neve aqui do lado. E aqui atrás, gente, eu até esqueci de falar pra vocês, olha. Eu compro o ímã assim, ó. Tá? Aí, eu corto os pedacinhos aqui. Veja o lado dele que gruda, ó. Esse lado grudou, tá vendo? Esse lado aqui, ó. Ele não gruda, ele cai. Aí, eu passo cola do lado que não gruda e põe aqui atrás. Isso pra gente depois poder utilizar na geladeira e tal. Ou, se vocês quiserem pendurar na árvore de Natal, é só fazer aqui uma... Uma argolinha com a própria linha de crochê e pendurar na árvore de Natal. Agora, gente, eu vou ensinar a fazer... Essa florzinha aqui, ó. É bem facinha de fazer. Tá? Pode utilizar também. Só que eu tô achando ela muito grande pra esse tamanho de... De guirlanda, né? Mas nós vamos... Eu vou tentar fazer uma menor, vamos ver. Então, aqui, ó. Você pega a linha vermelha... Laçadinha na agulha... Faço a laçadinha inicial... Puxo bem... E aqui eu faço cinco correntinhas, olha. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha... Introduzo a agulha, puxo e fecho com o baixíssimo. Aqui, ó. Eu subo três correntinhas... E subo mais três correntinhas. Uma... Duas... Três... Volto nessa aqui que eu segurei... E faço um picô. Faço mais três correntinhas... Volto aqui, ó. No... Na... Na... Na agulhinha que eu fiz as correntinhas... E faço um pontinho baixo. Subo novamente três correntinhas. Uma... Duas... Três... Seguro ela aqui e faço mais três. Volto nessa que eu segurei... Faço um picô. Faço novamente... Uma... Duas... Três correntinhas. Volto aqui no meio e faço... Mais um ponto baixo. E você vai puxando aqui, ó. Vai puxando aqui. Agora... De novo eu faço... Três correntinhas. Seguro a última e faço mais três. Volto nela. Nessa daqui. E... Faço um picôzinho. Faço mais três correntinhas. E volto nela aqui, ó. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Seguro essa daqui e faço mais três. Volto nessa que eu segurei. Faço um picô. Faço três correntinhas. E... Volto aqui na argolinha e fecho com um ponto baixo. E assim eu faço por seis vezes, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer mais uma. Volto. Faço mais três correntinhas. E volto aqui, ó. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer a última pétala. Uma, duas, três. Faço três correntinhas. Volto aqui na terceira que eu fiz, né? Faço três correntinhas. E volto aqui na argolinha. E termino com um baixíssimo. E aqui eu corto a minha linha. E arremato. Aqui, ó. Eu posso dar um nozinho pra ela ficar mais firme, né? Mais fechadinha. E aqui eu posso cortar a minha linha bem. E aí, forma a florzinha. Tá bom, gente? Aqui, ó. A gente pega, passa cola aqui no meinho. E cola uma perolinha pra ficar bonitinha. E é isso aí. A sugestão de hoje é essa guirlanda. Que fica muito fofa, gente. E eu peço pra vocês não esquecerem de dar um joinha aí, tá? Se inscrever, né? Me ajuda aí, gente. Se inscreva no meu canal. Compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? E não esquece de ativar o sininho e colocar lá a opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada vida e a cada lar. E até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.